Eu sinto e adorei histórias. Eu pegava um livro e ficava ali por horas. Me imaginava dentro dele. A única pessoa que acreditava que eu poderia ser mais do que um bandido, um bêbado, um drogado. E ser a única esperança de mim mesmo. Tantas coisas, tantos problemas. E nós estamos sempre em constantes mudanças. E é uma correria sempre. Fui numa família conturbada. O meu pai é um alcoólatra. E a minha mãe é uma fanática religiosa. Que vive dizendo que Deus já resolveu tudo. Só que, mesmo tendo tudo, parecia como se eu não tivesse nada. Uma espécie de sentimento de depressão. É por causa daquelas paredes de pedra. Entende o que eu quero dizer? Que história é essa de você entrar pra uma escola de atores? Quando você pensou em me contar isso? Pra que eu iria te contar, pai? Você nunca ia entender isso. Se vocês procuram atalhos, fama e recompensas fáceis, Eu aconselho a vocês a levantar essa bunda daí e sair. Você vai ler? Você vai ler? Você vai ler só o que você sou. Você vai ler só o que você sou. Você vai ler... Amém.